O MEC é, Otacinho? Tudo legal, gente boa Cabeça feitinha? Pode ler, pessoal Estou com estilo isofó Bora! Não vou me peça esse samba de roda Só se for agora A maré é cheio Jacarena do poivona 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 Badei o homem Que mata mulher de vôde Badei o homem E mata mulher de vôde A polícia tem que entrar Quem não tem caro ou atrás não A polícia tem que entrar Quem não tem caro ou atrás não Amarém Chiu Amarém Chiu Amarém Chiu Amarei, chico, 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 chico. Amarei, chico, 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 chico. Amarei, chico.